Essa é uma cena de A Caminho da Lua da Netflix, enquanto o filme ainda estava em produção e mostra Feifei e sua coelhinha, Pulinho, voando para a lua. E aqui está a versão final do filme. Você notará que a pele se parece mais com a pele humana e as luzes do painel refletem corretamente no capacete, fazendo com que o escudo pareça mais com vidro. A iluminação é responsável por essa transformação, mas a iluminação de animações 3D não se trata só das decisões que tornam as cenas mais realistas. Trata-se também das escolhas emocionais que transformam a imagem em algo mágico. Então, como exatamente a iluminação em animação funciona? E um aviso, o vídeo contém spoilers de A Caminho da Lua. A iluminação é um dos elementos finais da animação, mas os artistas têm que pensar sobre ela cedo. As decisões de um artista de iluminação são guiadas por roteiros de cor criados antes da animação. São imagens pintadas à mão que quebram o filme cena por cena e são visualizadas lado a lado. O diretor e o designer de produção podem separar as emoções da história e a iluminação é fundamental. Essa é a Céline Deramol, designer de produção de A Caminho da Lua. Céline usou roteiros de cor para decidir como criar um contraste entre a Terra e o reino de Lunária. Ela descobriu que tornar as cores da Terra menos saturadas deixaria as cores de Lunária, com toda a sua iluminação, ainda mais ousadas. Mais tarde, os roteiros de cor são redefinidos em uma chave de cor que indica o quão clara ou escura uma determinada cena deve ser, enquanto também identifica o número exato de luzes, fontes de luz, cores e sombra emitida por um personagem. Essas informações são necessárias para Clara Chan, uma supervisora de CG que liderou a equipe de iluminação da Sony para o filme. A iluminação em filmes com atores ilumina o que já está fisicamente presente, já em animações é um pouco diferente. Sem ela, a aparência do que vemos na tela é completamente alterada e não parecerá tão realista. Isso é feito de diferentes maneiras. Primeiro é um processo chamado revestimento, que determina a textura de um objeto e como ele aparecerá quando a luz o atingir. Rugosidade e brilho são criados com revestimento. Para simplificar, o artista de revestimento atribuirá valores numéricos a algo, talvez um valor alto para a refletividade e baixo para a rugosidade, mas não poderemos ver o que esses valores fazem à superfície até que os artistas de iluminação acrescentem à luz. Para ver como o revestimento torna uma cena mais real, vamos ver a pele dos personagens mais de perto. Antes da iluminação ser adicionada, a pele de Feifei parece opaca. Após adicionar uma luz amarela brilhante, a cena não só se torna mais colorida, mas a pele também recebe um pouco dessa cor e luz. O brilho sutil por toda a pele faz com que pareça uma pele real em vez de plástico. Mas fazer uma superfície animada parecer boa também requer descobrir como a luz se comporta na vida real. Os animadores posicionam muitas das luzes, mas pode haver tanta luz em uma cena que os computadores precisam ajudar. Para isso, animadores usam traços de raios, um método de renderização no qual a câmera virtual dispara um raio de detecção de luz até atingir um objeto. Se o objeto for transparente, a luz viajará através dele e se for reflexivo, a luz ricocheteará em um ângulo. Eles também podem usar traços mais avançados, que enviam vários raios de uma só vez. Em vez de ir direto para a fonte de luz, os raios saltam, atingindo todos os ângulos possíveis até que localizem a fonte de luz. À medida que uma luz salta, sombras e reflexos sutis são produzidos. Confira essa cena de Os Incríveis 2, que se passa em um corredor de escola. As fontes primárias de luz são luzes fluorescentes suspensas, e os raios usados nessa cena determinaram as sombras feitas pelos personagens no fundo. A sombra dos cabelos de Violeta, e até mesmo o reflexo no relógio atrás de Tony. Esse método torna animações mais recentes tão reais em comparação com as mais antigas, que não tinham o mesmo poder de processamento. Fica mais complicado quando personagens têm múltiplas fontes de luz, como as cenas em que Feifei e sua família celebram um festival de outono. A luz vem da cozinha, mas principalmente das lanternas acima de suas cabeças, o que significa que o computador tem que traçar cada raio de luz vindo de cada fonte de luz que chega até a câmera. Quando Feifei entra, você pode ver a sombra de suas franjas, e o computador calculou que essa sombra poderia cobrir seus olhos. A equipe de iluminação decidiu quebrar as regras da realidade e ajustá-las, para ajudar o público a ver melhor as expressões faciais. Mas não só os computadores fazem com que a luz pareça real, e os artistas de iluminação precisam estudar como a luz age na realidade, como para ver a superfície da água, é preciso um reflexo. Foi exatamente isso que a Pixar fez no mundo de Procurando Nemo. Segundo a diretora de fotografia da Pixar, Daniele Feinberg, a equipe usou imagens submarinas reais, recriou-as no computador, e descobriu que a característica mais proeminente era a luz, afetando tudo, até a cor. Eles descobriram que os objetos perdem cor à medida que viajam para dentro da água, e os feixes de luz ajudam a guiar o olho em cenas em que a superfície é invisível. Através da renderização, essas características de luz sutil aparecem no fundo do oceano. É uma das maneiras realistas que a luz reage à água no filme. Mas o propósito da iluminação não é só melhorar o aspecto de um projeto animado. Ela também ajuda a definir o clima e emoções estabelecidos pelos roteiros de cor. Em Procurando Nemo, a água é realista, mas essas mesmas regras foram quebradas para tornar uma cena mais emocionante. Daniele descobriu que um dos elementos de iluminação mais maleáveis era a cor. Enquanto a água em Sidney é turquesa, os artistas de iluminação tornaram a água suja e verde, para representar um dos pontos tristes do filme. Naquela cena de Os Incríveis 2, eles não estavam olhando só para o comportamento real da luz. De acordo com a artista de iluminação da Pixar, Charlie Clark, as luzes fluorescentes criaram uma sensação estéreo e desconfortável, que refletia como Violeta se sentia no momento. Mais tarde, quando Tony se lembra dela, o mesmo local é iluminado pelo sol, para evocar um final feliz e um recomeço dos dois. A iluminação é diferente para cada clima. Quando Fefei chega à Lunária, não se tratava apenas de fazer com que a pele e a roupa dela se destacassem. Os cineastas queriam criar uma sensação de admiração para o público, por isso encheram a cena com uma luz amarela brilhante, emitida pela estrutura ao seu redor. Eu queria manter um espaço para os jantaristas serem amizados quando eles vão para a lua. E durante os jantares em família, especialmente após o retorno de Fefei, eles queriam criar um clima caloroso e festivo. Assim, embora haja luz da lua e da cozinha, o artista da iluminação optou por ampliar a luz das lanternas para estabelecer a emoção certa para a cena.